Oi, hoje eu vou te ensinar a fazer mais um item de decoração super legal e divertido para você colocar no quarto dos seus filhos. É esse quadrinho aqui, olha. Esse quadro ilustra de forma divertida e cheia de significado cada um da minha família. O fundo de céu com muitos detalhes formam constelações com esses bichinhos. Fiz estrelas com o transfer da silhuete que brilha no escuro. Um material incrível para você usar nos seus projetos. Gostou da ideia? Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Gostou da silhuete. Gostou da silhuete. Gostou da silhuete. Tchau, tchau. 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 Tchau.